Contrabaixo acústico Eu comecei na música, por volta, assim, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, tocando violão. Tinha vários amigos que tocavam violão, eu também toquei, tocava violão e acabei aprendendo, trocava as informações com o outro. E aí, a partir daí, eu comecei também a conhecer o contrabaixo elétrico e fiquei fascinado. O contrabaixo realmente fez com que eu esquecesse violão, guitarra e fosse mesmo só para o contrabaixo elétrico. Me dediquei muito ao contrabaixo elétrico. E um dia apareceu uma história de uma pessoa que tinha um baixo acústico e gostava do carro que eu tinha. Eu dei o carro e peguei o contrabaixo acústico. Aí, a partir daí, eu comecei a estudar só o contrabaixo acústico e tocar só o contrabaixo acústico mesmo, que é o instrumento que eu amo, é isso aí mesmo. O contrabaixo surgiu no século XV, mas só no século XVIII que ele foi integrado às orquestras sinfônicas por um cara chamado Domenico Dragonetti. Naquela época, o contrabaixo tinha apenas três cordas. É um instrumento que é tocado com uma crina friccionada na corda ou com o dedo pinçando as cordas, que é a técnica do pizzicato. As partes do instrumento são as seguintes. Cabeça, tarraxas, cordas, o braço, aonde é apoiado o espelho. Aqui embaixo, onde tem esse corpo enorme, é chamado de caixa harmônica. E aonde vai apoiada a corda aqui é o cavalete. Onde o instrumento está apoiado, que é essa base, é chamado de espigão. Aqui nós temos o arco, que ele é feito de madeira e com crina de cavalo. O contrabaixo é o instrumento mais grave da família das cordas. Sua afinação é da corda mais aguda para a mais grave, sol, ré, lá e mi. Existem contrabaixos de cinco cordas com uma corda a mais, que é uma corda mais grave, que seria aqui, que é afinada em dó ou em si. Hoje ele não aparece esse só nas orquestras, ele aparece na música popular. Por exemplo, naquelas bandas de jazz, naquelas big bands de jazz, já antigamente já se usava o contrabaixo. Na música brasileira, por exemplo, em vários segmentos da música brasileira, você vai ver aí Caetano Veloso, Gilberto Gil usando o contrabaixo acústico nas suas apresentações. Você vê no hip hop, quer dizer, é uma infinidade de lugares que o contrabaixo está conquistando o espaço. Esse instrumentão aqui.